Eu... Ô, Tássio, não paga ninguém. Ô, gente, que história é essa, rapaz? Que história que eu não pago? Cada alvinhão aí que eu fiz aí, que você tá aí morando na casa mais de meses, até agora ele me deu nada. Ô, rapaz, não recebi ainda não o dinheiro, não. Tá tão difícil de ir. Você tinha dinheiro, agora não tem? Oxa, eu não já te dei a metade? Não, mas o resto eu espero a metade é hoje, agora. Ai, ai, ai. Ô, Tássio, meu dinheiro é dos produtos que tu comprou e não me pagou. Como é que vai ser? Também. Primeiro ela vai pagar o que me deve da construção. Ai, ai, ai. Só falta ver mais outro me cobrar. Oxa, se tu der desse tanto, não ia. Oxa, meu filho. Eu vou comprar um, comprar outro. Paga um, 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 paga um. Eita, meu. Ah, vim aqui na casa de Raquel. Ah, é você mesmo. É, eu mesmo. Que foi? Que foi? O projeto que eu fiz pra vocês, 5 mil do projeto. Ai, ai, ai. Pronto, essa aqui era o predê. Até agora ele me pagou. Eu conheço essa daqui, a gente vinha cobrar e vem pra dar as panelas, né? E o Vitor já tá com 15 vezes por conta não viagem. Só que tem uma coisa. Quem fez a casa? Foi eu. Eu sou o primeiro que eu recebendo. Depois você paga o dinheiro. Rapaz, eu nem vou pagar a 1 e nem a 1. Já vou entrar. Porque se eu puder, você volta, pai. Mas, menino, já entra. Eu também vou entrar. Tá chegando, é assim não, rapaz.